Oi gente, tudo bem com vocês? E olha a bagunça que tá por aqui, esse que é os papel que eu tava envelopando lá a parede do banheiro, né? E já passei pra cá porque eu terminei de envelopar as paredes lá e chegaram o pessoal que veio pegar o sofá e agora eu vou fazer esse gravar aqui pra vocês, mostrar vocês que eu estou sem sofá, né? Olha! E eu vou dar uma limpada aí, vou organizar essa sala, né? E ficar assim por enquanto, né gente? Então bora lá que eu vou limpar tudo e vocês me acompanham aí. Tchau! 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 So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we've grown For you and I were safe and safe Can we just slow down Can we just slow down It's another way I'm on my way You say I need a change I feel that you need it It's just so fine We're losing track time Find things online It's not like you need them I feel like you is You say I think you are safe O que é isso? 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 Que é isso? querendo, eu vou ver se eu encontro aqui se eu não encontrar aqui, aí eu vou comprar pelo site, né, que eu vi dele lá no Magalú, aí eu vou comprar no site, mas eu só vou comprar no site se eu não achar aqui, se eu achar aqui vai ser melhor, por quê? Porque pelo site demora muito, meninas, então quando eu comprei minhas cadeiras lá da mesa de jantar, gente, demorou 40 e... 44 dias acho que foi isso, 44 dias então assim, eu não quero que demora tanto, porque senão eu vou passar o Natal, né, sem sofá mas, né, não tem importância, porque tem a mesa e tal, assim, as cadeiras mas é ruim, né, gente eu queria passar já o Natal com minha sala toda arrumadinha, mas de qualquer jeito eu vai ter sim, outro sofá né, a sala não vai ficar assim vazia e vocês vão ver que lindo tá bom? Eu ainda não tirei aqui esse pendente, esse lustre mas eu vou tirar em breve eu vou tirar ele tá? Então tudo é aos poucos, né, gente? com calma, né? e... e é isso, meninas então, hoje eu fui o quê? compartilhando com vocês contando vocês, né? a novidade que é que eu estou sem sofá e vou ficar aí não sei quanto tempo porque porque vai eu vou saber o tempo que eu vou ficar sem sofá o dia que eu comprar, né? se eu comprar aqui com certeza vai ser mais rápido pra chegar mas se eu comprar pela... pelo site vai demorar um pouco mas aí eu vou mas nesse tempo aí eu vou atualizando vocês tudo, tá bom? e é isso e o banheiro né? eu tô terminando tem muita coisa pra fazer no banheiro, gente então é aos poucos amanhã eu vou fazer mais alguma coisa lá e... e vamos que vamos aí, tá? porque vai ficar lindo vocês vão ver e é isso, meninas então eu espero que vocês tenham gostado sala ficou ok né? limpinha ficou vazia mas é isso mesmo, né? então muito obrigada a todas vocês por ficar comigo aqui beijos e até o próximo vídeo o próximo vídeo